Variações da parte 2 na Laguna Totoro, que é aquela parte A primeira variação que dá pra fazer é essa aqui É quase a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha Começa fechando do mesmo jeito Em vez de fazer a parada, faz assim Daí fica assim E aí abre E aí fecha E aí arremate igual Uma outra variação que dá pra fazer é essa aqui De novo É assim ó, fechando E aí pula pra cá E aí abre aqui Continua abrindo E aí fecha De novo E óbvio, dá pra fazer nos agudos Tudo isso que eu fiz em cima pode ser feito embaixo Também as outras partes Ao final dá pra fazer assim ó Em sexta né Fecha E aí abre E fecha no acorde E aí E aí E aí E aí E aí E aí